E depois do jogo de há pouco, onde eu joguei com este comando e foi top, 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 adorei aquilo, só como eu falei o som era muito fraquinho, vamos testar a próxima K7, que é nada mais nada menos que o Tiger Road, uma conversão de salão de jogos de um jogo da Capcom. Portanto, não me recordo se isto tem níveis extras ou não, não me recordo se isto lê de uma só vez, tem partilha partida deste lado, não tem deste lado. Portanto, vamos ver o que é que nos espera, não me vou esforçar a jogar várias vezes, até porque este jogo é um jogo relativamente fácil, mas problemático. Eu lembro-me que os comandos disto não eram muito bons, havia zonas em que funcionava de uma maneira, noutras funcionava de outra maneira. Portanto, vou com certeza conseguir avançar um bocado no jogo. Sobre os níveis extras, vou ali à minha imagem digital deste jogo e vou ver se o jogo é multiload ou não, para descobrir se tenho que partir a outra partilha ou não. Mas julgo que não, julgo que este carregava de uma só vez. Alguns jogos de Spectrum, tal como o Raffin Reddy, têm toneladas de ecrãs num só jogo. Há outros que só têm 2 ou 3 ecrãs por jogo e carregam durante o mesmo tempo que carregam estes jogos que têm dezenas ou centenas de ecrãs. Nunca percebi. Enfim, a programação dos jogos era uma coisa fantástica no Spectrum, porque podíamos ter um jogo ocupar 40 capas, que eram um lixo, com gráficos maus e sem som, e podíamos ter outro jogo ocupar 40 capas com gráficos espetaculares e com som espetacular. Isto dependia tudo dos programadores. Eles é que faziam os milagres, não eram as máquinas. Portanto, vamos a isto. Vamos ver o que é que nos espera. 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 Vamos ver o 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 que nos espera. Vamos ver. 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 Vamos ver.